Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada, ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, e eu estou toda semana, terça e sexta, aqui trazendo casos de crimes solucionados, crimes sem solução e de desaparecimentos misteriosos. Se você é novo aqui, inscreva-se ao canal e não esqueça de deixar o seu joinha aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Esse vídeo foi pedido, então estou trazendo aqui. É o caso de Mariana Baza. Ela morava em Bariri, no estado de São Paulo, no ano de 2000. Bariri é uma cidade pequena, de apenas 35 mil habitantes. Mariana era uma estudante universitária e estava estudando fisioterapia. Na época dos fatos, ela tinha apenas 19 anos. Ela era filha única, filha de Ayrton e Marlene Baza. Mariana foi descrita pelos amigos como uma pessoa meiga, de bem com a vida, muito alegre, tinha um namorado que era apaixonada e eles pensavam em se casar no futuro, né? Ela ia na academia umas quatro vezes na semana. Ela foi voluntária de muitos projetos, ela amava esportes em geral, ou seja, ela parecia ser uma moça muito de bem com a vida. No dia 24 de setembro de 2019, Mariana foi para a academia logo cedo. E lá ela iria encontrar sua amiga, Heloísa. Elas eram inseparáveis. A Heloísa estudava direito. Aí, naquele dia, por volta das seis horas da manhã, a Heloísa marcou com a Mariana, que iria de moto para a academia. Marcaram de se ver lá na frente. Então, as câmeras mostram elas se encontraram, entraram na academia, ficaram um tempo e quando saíram, a Mariana disse que iria à prefeitura. E a amiga iria, diz que iria para o trabalho. Logo após saírem da academia, um homem do outro lado da rua gritou e disse para a Mariana que o pneu do carro dela estava furado. Aí, a Mariana parou o carro e a amiga dela, que estava de moto atrás dela, também parou e virou e olhou e disse, sim, está furado o pneu. Mas não era furado a tal ponto que não conseguiria sair com o carro. Ela conseguiria até chegar em casa. Aí, elas conversaram. Aí, esse homem, né, atravessou a rua e tal, foi lá e disse, insistiu, né, disse assim, ah, você vai precisar de ajuda para arrumar o pneu do seu carro. Foi assim, vai embora, dá tempo de chegar em casa. E ele pega e fala assim, ah, não vai dar tempo se chegar. Se vocês forem embora com o pneu desse jeito, vai estragar o pneu. Aí, ela agradeceu e tal, mas nisso ela pegou e telefonou para o pai dela. O pai dela disse que ele não poderia ir, mas que ela tentasse ir com o carro dela até o borracheiro e que ele iria ligar lá para o borracheiro. Mas aí, a Mariana disse ao pai que aquele homem que estava lá, ele ofereceu ajuda para consertar o pneu do carro. Esse homem havia dito para ela que ele era vigia da chácara, que fica na frente da academia, atravessar a rua. Então, a amiga foi embora achando que esse homem ia arrumar o carro, o pneu do carro ali, né, na frente da academia. Então, a amiga não esperou e foi embora. Ela achou que ele ia fazer o reparo ali mesmo. Falei para ela que, então, eu ia embora, porque senão eu ia me atrasar. Isso ele já tinha atravessado a avenida, falado que se precisasse ajuda era só chamar, e eu vou embora. Bom, esse homem deve ter convencido a Mariana para ir com ele na chácara, que fica na frente da academia, para fazer o conserto do pneu. Deve ter falado que, ah, eu preciso disso e daquilo, você não tem, eu devo ter, qualquer coisa assim, né. A amiga da Mariana, a Heloísa, mandou mensagem para ela, perguntando como é que estavam as coisas. E a Mariana disse que o rapaz estava trocando o pneu, por volta das 8h30. E ela tirou uma foto e mandou para a amiga, e também mandou uma mensagem para o namorado, mostrando a mesma foto que ele foi trocando o pneu do carro dela. Passado algum tempo, a amiga mandou outra mensagem para ela, perguntando se ela já tinha arrumado o pneu. A Mariana não respondeu, o namorado tinha mandado mensagem, ela também não respondeu. Depois de meia hora, a amiga novamente perguntou se ele já havia trocado o pneu, mas nada de resposta. Então, como ela não atendeu, a amiga pensou, tem alguma coisa errada. A família tentou localizar a Mariana também, e ela não atendia o telefone. Então, eles decidiram ir na polícia e pedir ajuda às 11h da manhã. A amiga dela, a Heloísa, percebeu pela foto que o carro da Mariana parecia estar em uma garagem, não na rua, aonde ela tinha deixado a Mariana. Aí, ela resolveu ir para a academia de ginástica, onde elas estavam, e pediu para ver as imagens feitas lá na academia das câmeras de segurança. Talvez poderia encontrar algo. A câmera mostrou a Mariana entrando na chácara, que era na frente da academia. Uma hora depois, o carro saiu. Mas quem estava dirigindo não era a Mariana, era somente um homem, que supostamente é aquele que trocou o pneu do carro dela. As autoridades, quando viram a foto deste homem que a amiga mostrou, ele tinha 33 anos na época dos fatos, ele era muito conhecido porque ele tinha passagem pela polícia por crimes cometidos contra mulheres. Ele tinha saído da prisão fazia apenas um mês. Ele invadiu algumas casas, mandou as pessoas se despirem, fez alguns atos, cometeu atos inapropriados, e foi embora, vocês podem imaginar. Após ter ficado preso, ele cumpriu o 3 quinto da pena e foi solto em 2019. A polícia encontrou o carro da Mariana a 40 quilômetros de Bariri. O carro estava abandonado em um poste de gasolina. Quando eles abriram o carro, eles perceberam que havia dentro vestígios de terra e também de arbustos. O carro parecia que tinha sido levado por alguma área com muita lama, algo que realmente a Mariana não iria fazer, ela não ia para esses lugares. As câmeras do posto mostraram um homem deixando o veículo lá. Pelo físico da pessoa, eles assumiram que seria este homem, que já passou a ser o principal suspeito, o tal do Rodrigo. A polícia foi na chácara que ele trabalhava, fazendo manutenção e pinturas lá. O dono da chácara deu o número do telefone dele. A polícia fez um rastreamento para ver pela torre e viu que ele estava pelas redondezas de Itápolis, ou seja, 60 quilômetros de distância. E, pasmem, ele foi encontrado. Ele estava dentro de um cemitério. E quando ele viu a polícia, ele fugiu. Ele tinha um primo nessa cidade. O carro foi localizado mais ou menos próximo do cemitério. Ele tentou vender o carro, mas não conseguiu. A polícia foi na casa do primo dele e ele tentou fugir, mas ele foi preso lá. E teve que ter escolta, porque as pessoas na rua queriam eliminá-lo. E com razão. Não vou dizer que eu não concordo. O crime foi premeditado. A câmera de segurança da academia mostrou que o Rodrigo aproximou-se do carro enquanto Mariana estava na academia. Ele esvaziou o pneu do carro dela para que ela pudesse não sair dali e ele, muito prestativo, oferecer ajuda. Rodrigo disse que ficou com o carro dela, mas que ele não tirou a vida dela. Mas ele acabou, finalmente, levando as autoridades aonde ele deixou o corpo da Mariana. Infelizmente, foi localizado o corpo dela numa plantação de cana-de-açúcar na área rural de um distrito lá da cidade de Ibitinga. A Mariana estava vestida, mas foi comprovado pela autópsia que ela foi submetida a coisas degradantes. Não vou entrar em detalhes aqui. Vocês possam imaginar. Por respeito à vítima e à família da mesma. Mas foi encontrado o DNA dele no corpo dela. Ele foi condenado a 40 anos pelos crimes cometidos contra a Mariana, mas a gente sabe que a pena do Brasil é uma palhaçada. Ele vai cumprir dois cestos e vai estar aí logo, logo, daqui uns anos na rua. A mãe da Mariana mantém o quarto da filha intocado. Isso nessa entrevista, um ano após, né? Ela disse, nunca será mexido. Uma moça que tinha uma vida inteira pela frente, mas que teve o curso da vida interrompida por causa de um homem sem escrúpulos. É difícil imaginar. Perder uma filha é algo terrível. Agora, saber as circunstâncias a que essa pessoa foi submetida deve ser algo assim de tirar o chão de qualquer um. Mas, gente, enquanto as leis do Brasil não mudarem, homens como o Rodrigo vão estar por aí soltos. Ele tem uma ficha policial imensa e, mesmo assim, ele estava livre. Eu sempre digo a crimes que o único culpado é o próprio criminoso. E há crimes que o culpado é quem cometeu o crime, como também a justiça, porque falhou na proteção da vítima. Como que esse homem estava solto após ter cometido tantos atos horrorosos contra tantas moças? Quem falhou? O Rodrigo, absolutamente. Ele é o culpado dessa história. Mas eu culpo quem aqui? Esse código penal arcaico, ridículo, onde contém uma das penas mais ridículas que eu posso dizer nesse país. Mas vocês me desculpem, eu vou ser bem clara que esse papo de presidiário ir para a prisão, para a reabilitação, não vai se reabilitar de coisa nenhuma. Tem que passar até o último dia que estiver respirando lá, fechado. Não tem que reabilitar ninguém para sair na rua, não. Tem que entrar lá e não sair nunca mais. Só sair dali para o cemitério, mais nada. A Mariana talvez estivesse viva hoje. Se o nosso sistema, se as nossas leis não fossem tão fracas, tão ridículas. Porque é absurdo, gente. É absurdo esse homem estar solto, né? Os crimes são alarmantes. Não posso imaginar a dor da família, da Mariana, do namorado, dos amigos. Mas que talvez eles possam encontrar um pouco de conforto sabendo que o Rodrigo recebeu uma condenação. Eu não vou dizer que é justa. Vamos ver quanto tempo vão mantê-lo preso. Mas é isso o caso de hoje. E eu queria só dizer aqui para vocês, tomem muito cuidado. Não aceitem ajuda. Eu já ouvi histórias parecidas como essa, que graças a Deus teve um final diferente. Eu já ouvi várias pessoas dizendo que homens aproximaram-se e disseram a respeito. Ah, o seu carro está com o pneu furado. E simplesmente oferece ajuda. Gente, o pneu está furado, você não tem que aceitar a ajuda de ninguém. Não importa que você esteja ali, luz do dia. Simplesmente obrigada e sai fora. Entendeu? Não aceita de forma nenhuma. Infelizmente, existem pessoas sem escrúpulos nenhum por aí. Então, vamos tentar evitar isso, não aceitando de forma alguma ajuda de ninguém, em hipótese alguma. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês já conheciam esse caso, e se vocês já passaram por situações que vocês temeram pela vida de vocês, que, sei lá, alguma coisa que estava acontecendo, algum temor, qualquer coisa, e vocês se apavoraram e falaram, olha, isso poderia ter acontecido comigo. Só lembrando aqui, não muito tempo atrás, uma amiga minha aqui nos Estados Unidos, no Texas, ela disse que ela parou para colocar gasolina no carro. Imagina, dentro de um posto de gasolina, cheio de câmeras, luz do dia. E tinha um casal dentro do carro e o homem colocando a gasolina. Aí, de repente, este homem aproximou-se dela e falou para ela, olha, o pneu do seu carro está furado. Aí ela, ah, ela olhou, realmente estava, falou, ah, está abrigado. não entra aqui, que eu vou te levar para um local onde você queira ir. Aí, ela já ia dizer, não, mas no que ela olhou, ela falou que olhou do outro lado do posto, tinha uma mulher segurando uma criança no colo. E a mulher fez assim com a cabeça para ela, que não, para que não aceitasse. Ou seja, o moço deveria ter tentado o golpe com a outra mulher, que não aceitou, então ele tentou dar um golpe na minha amiga, que também não aceitou. Ou seja, sabe Deus lá para onde ele teria levado. E olha que ele estava com outra mulher no carro, né? A pessoa tem a tendência, ah, casal, né? Eu vou aceitar a carona até. Ainda bem que ela não aceitou. Então é isso, gente. Fica a dica aí de hoje, viu? Não aceitem carona de ninguém, não saiam do local onde vocês estejam, largam o carro ali mesmo com o pneu furado, chamam o Uber, a família, qualquer coisa, mas não fiquem no local desse. Tá bom? Eu quero ouvir de vocês aqui a opinião de vocês desse caso. E gente, por favor, vocês precisam me ajudar dividindo esses vídeos com as suas amigas, os seus familiares, e deixando o seu joia para o YouTube entender que esse vídeo é bom. Eu vejo vocês em breve. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.